Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Total Nissan Yatibai e vou mostrar para vocês a Frontier 2023, versão top de linha, Platinum, ela que é junto com a Pro 4X lembrando, a Pro 4X tem uma proposta aventureira e essa aqui tem uma proposta mais urbana conta com todos os itens de segurança da Pro 4X, porém a diferença é essa, pegada mais urbana vou apresentar os detalhes para vocês, fixar o preço no título também e deixar os contatos aqui mais abaixo das meninas da Total Nissan Yatibai então quem tiver interesse em uma Frontier ou qualquer carro da Nissan entra em contato bom, deixei o conjunto ótico todo acionado, então conta com esse conjunto ótico único até o momento com várias parábolas aí, farol alto e baixo aceso, o DRL em LED com essa pronunciação mais quadrada e a seta aqui mais ao meio, farol de neblina também no LED, então conjunto ótico full LED tem esse cromadão aqui bem pronunciado na frente, então um destaque também seria isso enquanto a Pro 4X tem uma pegada mais escura, aqui os destaques são em cromado e prata também, porque o rack de teto também é prata então a assinatura Frontier aqui, fica o radar frontal, o sensor aqui essa peça aqui e a camerazinha ali no para-brisa então bem bonita essa frente aí agora encorpada então agora as versões 2023 tem essa frente mais encorpada aí como reestilização reestilização né, a plataforma continua a mesma e essa é uma das reestilizações assim como essa parte traseira que ganhou tipo esse aerofóliozinho nessa pequena ressaltação aqui também as rodas mudam, tá, então ali é um tipo de roda e aqui é outro, um pouco mais fechado e diamantada com cinza né, então essas rodas aqui elas são maiores, né, então são 18, tá, enquanto lá é 17 os pneus aqui são 255,60 né, e diamantada com cinza além da mudança aí de grafismo que tem uma da outra vai ter esses parabarros aí nas caixas de roda atrás esses tribo em preto com prata aqui, né, tá linhaço repetidor de seta no retrovisor, ela tem também a câmera 360, né, que eu não mostrei então um aqui, ó as no retrovisor e atrás conta com rebatimento elétrico também no retrovisor sistema de ponto cego o teto solar chave presencial, sistema Keyless os cromados aí na maçaneta e esse frizz aqui embaixo do vidro o rack de teto prata e antena rosqueável mais acima a brake light mais atrás, desembaçador traseiro aqui atrás um destaque é o freio a disco, né, então agora ela junto com a Maroc são as únicas que tem o freio a disco atrás enquanto a concorrência tudo usa freio a tambor e a mola nesse sistema aqui mais confortável sem ser fecho de mola pouca parte de baixo aqui o conjunto óptico traseiro o destaque é a luz de posição que é LED seta mais aqui ao meio e a luz de ré mais abaixo câmera de ré ali cromado aqui a maçaneta de abertura as luzes de placa também tem LED e os sensores atrás outra melhoria que ela teve é que agora é mais leve a abertura então ela e a Ranger são as mais leves aí pois tem um sistema aqui de auxílio a parte de proteção da caçamba é opcional assim como essa divisória aqui que tem um auxílio aí na praticidade aí de uso urbano então vou dar um exemplo coloca qualquer coisa aqui atrás não vai rolar até o fundo lá e isso aqui seria pra ter um controle melhor da armazenagem das coisas aqui de trás aqui o acabamento de porta o destaque é o couro vai ter esse prata aqui e cromado a maçaneta daí vai ter também o retrovisor com rebatimento eles que são elétricos e os vídeos elétricos com função automática aqui pro motorista aqui parte de travamento e travamento do vídeo traseiro o banco elétrico então diferente da Pro 4X que vai ter a assinatura aqui da versão essa aqui é mais minimalista mas o couro é muito bom galera couro do grosso então aquele couro bem firmão mesmo tá essa aqui é a visão em primeira pessoa então agora com o volante novo a Frontier que lembra bastante aí os irmãos menores Kicks e Versa então agora tá com a linha com volantes todos parecidos esse volante aqui ele tem acabamento couro né então esse couro aqui galera eu achei ele um pouquinho mais grosso né ele tem esse detalhe áspero um pouquinho áspero isso aqui é muito bom tá porque auxilia no gripe tem uns volantes que eu vou filmar não só de caminhonete né às vezes eu tô falando do que a maioria tá usando é o liso né aqui é áspero também eu não tenho um exemplo aqui pra mostrar pra vocês mas tem uns volantes que ele vem com detalhe em liso então qualquer suorzinho ele escorrega esse detalhe aqui tá um pouquinho grosso então isso aqui auxilia no gripe tá da pegada o volante conta com regulagem de altura o computador de bordo pra regular é aqui né e aqui parte do piloto automático convencional ela não conta com ACC tá ela conta ela conta com algumas coisas que dava pra ter né ela tem um sensor lá na frente e o auxiliar de faixa aqui então dava pra ter porém não tem né o que ela vai ter é a frenagem autônoma com a detecção de até dois carros à frente conta com o auxiliar de ponto cego e conta com o auxiliar de faixa com um sistema diferente né como ela tem os freios a disco nas quatro então dá pra usar esse sistema aí que que é basicamente quando ela sente que tá saindo fora ela freia com as rodas de fora né pra o carro puxar pra dentro da faixa né como não tem a direção elétrica então não dá pra ser tipo o volante fazer a função né ele movimentar no caso é a frenagem que vai puxar o carro um pouco pra dentro né então ela vai usar o sistema aí de de detecção né da faixa freando e corrigindo aí ela na faixa bom vou mostrar aqui um pouco o painel de instrumentos né e depois eu mostro os botõezinhos todos aqui de de tração do 4x4 então no caso pra mexer aqui né tem esse aviso aí ó então aqui seria o sistema de segurança dela então ponto cego a faixa né e auxiliar de correção aí daí no caso eu vou apertar aqui pro lado começar no primeiro você vai ter velocidade em digital é marcação em ponteiro na direita né de de km por hora e rotação aqui na esquerda temperatura do motor e combustível aqui ela é uma picape econômica tá pessoal esse motor 2.3 biturbo tem médias muito boas e a 190 cavalos né então ela tem potência e sabe ser econômica é uma coisa que também auxilia o câmbio né porque o câmbio é de 7 velocidades então a maioria usa 6 velocidades as concorrentes tem até no caso as L200 ela usa de 5 marchas né eu não sei se as 23 mudaram mas até o momento era 5 então aqui já tá com 7 usa 7 né então isso auxilia demais no consumo também marcação aqui de km por hora digital então vai ter esses dois módulos aqui ó apertei pro lado então vai ter médias aí de consumo né aqui trip pressão dos pneus refletindo com a multimídia e aqui a parte aí de sistema de auxiliares né ela desligou ó sistema de auxiliar de bateria então ela detecta aí que tá sendo tá parada né tá só com ignição tá um tempinho já tava um tempo então ela desliga por segurança então isso é muito bom né ó o ar condicionado de duas zonas é digital função automática então muito interessante vamos ver aqui pessoal continuar e aqui vai ter o último que é as configurações né vai ter várias configurações aqui na tela final conta com sensor crepuscular farol de neblina o acionamento aqui né é função automática do limpador também com sensor aqui em cima o volante conta com regulagem de altura aqui o piloto automático convencional então cruze control e limitador os porta copos dos dois lados continuam altura do farol controle de tração para desacionar e aqui o sistema aí de segurança para desacionar também porém aqui é só com ela em funcionamento tá aqui vai ter mais botões então trip set de trip e aqui intensidade de iluminação a multimídia continua com as conectividades aí a cabo aqui tem um sistema de câmeras então sistema 360 graus aqui mais abaixo conta com os modos de tração então 4x2 4x4 e 4x4 reduzido auxiliar de declive os sensores de estacionamento para desacionar os BIPs e aqui tomar 12V além de um USB do tipo A e AUX aqui vai ter o modo seletor de condução com vários módulos aí porém é só com ela em funcionamento vocês podem ver que está no standard então módulo normal aqui exaustor de escape para limpar cromado pinguelo acabamento bom aqui couro dentro um porta objetos muito bom com USB do tipo A e do tipo C e aqui o tomada 12V tá pessoal então tem bastante carregamento agora ela aí desse sistema aí do tipo A tipo A tipo C porta luvas aqui ela vai contar com esse retrovisor fotocromático porta óculos as iluminações aqui são LED pessoal muito bacana e aqui também tem iluminação se eu não me engano a Hilux top de linha não tem o espelhinho do motorista tem uma das picapas aí que não tem é que eu esqueço cara mas tem umas picapas aí que dá uns pés pra trás e aqui ó tá bem completa ela na parte interna a persiana e a abertura do teto solar aqui então o teto solar aí é diferencial dessa picape né outra coisa também é que ela tem esporta objetos laterais aqui tá o resumo é esse galera os airbags ela vai ter aqui na coluna B os da frente e os do banco tá então são seis aqui atrás repete como a frente então o acabamento couro o aço e o cromado aí o banco atrás ó isofix é o sim três pontos central saído aqui tá e esse aqui é o apoio de braço com os dois porta-copos conta com saída de ar atrás também ó e tomar 12 volts aqui né na verdade tomar 12 volts não USB do tipo A né que é bem melhor que tomar 12 volts né é os porta-revistas iluminação ela conta também galera ó então pra subir tem um auxílio aqui isso é pra todo mundo né então todos os de trás tem um auxílio pra subir e ali o passageiro também né o espaço interno dela o túnel central é bem baixinho obviamente né ela é mais alta e é meio suave ó e as iluminações atrás vai ter aí aberto aqui o cofre então vai ter a manta de destaque no capu motor é um 2.3 4 cilindros de 16 válvulas biturbo né então turbina pra baixa rotação e outra pra média e alta né então cada um tem sua função e injeção direta de combustível né do diesel e também usa corrente de comando tá essa esse motor aqui vem 190 cavalos e torque máximo de 45.9 em 1500 giro né então pico máximo vem em muito baixa rotação acoplada ali com um bom câmbio de 7 velocidades né que é bem destacado pois é uma das que mais tem velocidades mais tem marchas então auxilia bastante também no consumo ela faz 0 a 100 aí em 11.3 segundos e velocidade máxima em 180 km por hora tá lembrando o peso dela é de 2 toneladas 207 é a parte aqui da caçamba eu não falei certinho mas são 1.154 litros e suporta carga aí de 1.010 kg tá vou abrir aqui pra vocês vou mostrar um pouquinho as médias de consumo dela ó 9.1 cidade no diesel né obviamente e estrada 10.9 né quase 11 na verdade 11 aqui né 11 na estrada no diesel né então é isso pessoal até visto pra vocês ela nessa cor branca sólida é bem bonito se gostou deixa o like inscreve no canal e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo é